As paredes subiram ao meu redor Tão altas que só vejo o céu sem cor A escuridão logo chegou e eu não pude escapar a tempo Eu entrei acompanhado de mãos dadas, determinado Eu não sabia, eu não sabia A fumaça nos tomou tanta agonia Eu corro como posso no infinito Eu sinto algumas mãos vindo Em círculos, caminhos sem parar Onde termina esse lugar? Cansado, sozinho, faminto Me arrasto em busca de abrigo Sangrando, chorando, falando comigo mesmo Meu único amigo A chuva traz a névoa, névoa, embaça tudo Sem ter alguma visão Não acho que procura a saída É logo ali Dizem eles sempre assim Mas não existe saída Quando não te querem ver Fugir Não consigo escapar Desse labirinto que me enfiei sem pensar Não consigo escapar Porque tão tolo fui cair nesse lugar Não consigo escapar Desse labirinto que me joguei sem pensar Porque tão tolo fui cair Nossa história já é antiga São armadilhas infinitas Fiquei tão bom em descobri-las Acho que estou confortável demais É sempre um ciclo viciante O monstro e o vigilante Mas sempre baixamos a guarda pra nos resolver Então repetimos tudo, tudo, tudo mais uma vez Já não dá pra evitar A olhos sempre que vou me virar Se pós me agarram quando vou passar E apertam meus pulsos sem parar Não atrego pra quem tem que pagar Tantas dívidas pra só um lhe dar Na exaustão Penso em acabar Com tudo A chuva traz a névoa A névoa embaça tudo Sem ter alguma visão Não acho que procura A saída é logo ali Dizem eles sempre assim Mas não existisse ainda Quando não te querem ver Fugir Não consigo escapar Desse labirinto que me joguei sem pensar Não consigo escapar Porque tão tolo fui cair nesse lugar Não consigo escapar Desse labirinto que me joguei sem pensar Porque tão tolo Fui cair Ah, 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 ah Oh, 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 oh